Fé com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você Tiago. Alô galera ligada nas ondas da rádio Rio de Janeiro. Estamos no ar com mais um Conexão Espiritismo. Eu sou Tiago Brito e aqui do meu lado mentira aqui na minha frente direto da sala de operação do estúdio B ele o cara que saca tudo que manja tudo de operação do rádio Pablo Luiz. É rapaz o homem é rápido o homem é ligeiro. É o Pablo Luiz que eu carinhosamente na intimidade chamo de Pablito. O Pablo é o seguinte é meu parceiro que aperta tudo que é botão saca tudo aqui. É o cara. Então tá no ar o Conexão Espiritismo e hoje o tema do programa é o seguinte. Mal acompanhado. Eita caramba o que será que a gente vai falar hein. Fica ligado até o final do programa que no Papo Espírita a a gente vai desvendar esse mistério. Mal acompanhado. E quem tem paciência comigo? Pois é rapaz. É por isso. Mas vamos entender junto esse problema. Porque olha só. Com certeza você já ouviu aquele ditado que diz antes só do que mal acompanhado. Não é? Pois é. É disso que precisamos falar. Será que temos andado mal acompanhados no aspecto espiritual? É o que vamos refletir hoje. Então cola com a gente. Vamos entender qual a visão espírita sobre esse tema. Pra gente também ter mais paciência com o Pablo né. Então hoje teremos o quadro Pipoca Leitura ou Internet. Que sempre traz sugestões espertas de conteúdo espiritual. Que pode ser filme, série, blog, Instagram né. O que for de cultura espiritualizada está valendo. Bom vamos ouvir também muita música espírita com as dicas musicais da Rádio Rio de Janeiro. Olha. Hoje é samba. Já vou logo antecipando. É samba nos dois momentos musicais do programa. É samba e samba. Então fique esperto. Se você não gosta de samba. Dá oportunidade de escutar. Porque com essa mensagem eu acho que você vai gostar. Bom. E você que gosta aí meu amigo. Aí você pode até sambar aí do outro lado. E é o seguinte. Vamos também ter o espaço do clube da fraternidade. Que é muito importante. E claro. O Papo Espírita né. Onde vamos abordar o tema de hoje que é mal acompanhado. Fica ligado nas suas companhias espirituais hein. Então agora vamos começar com música. Dica Musical. Rádio Rio de Janeiro. É isso. Todo programa a gente traz dicas musicais com carimbo da Rádio Rio de Janeiro. E a gente vai começar com mais uma mensagem importante em forma de música. O futuro é agora. O futuro já começou. Então quem vai dizer isso pra gente é o Grupo Samaritanos com esse samba maravilhoso falando de doutrina espírita. Segura. o futuro agora começou. Mas você só vai saber no instante que você deixe de se melhorar. Vale a pena acreditar que a vida não acaba aqui. O presente pra só amanhã. Resta apenas decidir o que fazer com este tempo que a gente tem aqui. Chance para construir. um caminho mais bonito e feliz. As escolhas que você fizer vão sempre influir. As estradas já estão à frente e basta decidir se vai seguir em trébido no caminho para evolução. Ou se é mais fácil desistir, não evoluir. O passado agora já passou e o que a gente fez. Aprendamos de uma vez. Aprendamos de uma vez a ouvir o novo aqui. As escolhas que você fizer vão sempre influir. As estradas já estão à frente e basta decidir se vai seguir em trébido no caminho para evolução. Ou se é mais fácil desistir, não evoluir. O futuro agora começou. 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 O É isso, fica ligado que o futuro agora começou, o futuro é hoje, não fica achando que é depois não, então faça o que você tem que fazer agora, urgente, não adie para depois, o perdão que você precisa dar, as pazes que você precisa fazer, a caridade que você precisa praticar, é agora, não espere para depois não, porque depois pode ser tarde demais, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é um momento de desencarne coletivo, pode acontecer com qualquer um de nós, a gente não vai dar mole, não vai jogar a responsabilidade toda para o colo de papai do céu e querer desprezar as normas de saúde, desprezar os estudos da ciência, a gente tem que fazer a nossa parte, álcool gel, distanciamento, máscara, porém não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje, está certo? Então, o futuro agora começou, é a música futuro agora do grupo Samaritanos, composição de Eric Machado e Renan Ubner, tá bom? E você ouve mais nas plataformas digitais, você ouve mais no Youtube, no Spotify, é só você buscar por Grupo Samaritanos, tá bom? Bom, Pablo, o que que está chegando? Qual é o próximo quadro, meu amigo? Está contigo! Pipoca, leitura ou internet Então, tá bom, você falou, tá falado, pipoca, leitura ou internet, porque olha pessoal, no mundo tem tanta coisa esquisita acontecendo, né? Muita coisa doida, conteúdos que não são tão bons, mas temos uma luz no fim do túnel, Temos a mensagem do bem através de filmes, através de séries, de livros, de perfis nas redes sociais, então o quadro Pipoca, leitura ou internet surge para trazer essas sugestões de conteúdo do bem, com mensagem de espiritualidade Bom, a sugestão de hoje, eu preciso contar para vocês, porque é uma novidade que eu acabei de descobrir há pouquíssimo tempo, então anota aí, podcast, você já sabe o que é um podcast? Então, anota essa sugestão, tá? Hoje aqui no nosso quadro, Pipoca, leitura ou internet, a sugestão é o podcast Café com o Espiritismo É, está disponível no Spotify e está disponível também no YouTube, é isso, coloca lá Café com o Espiritismo Já são mais de 500 episódios, tá? Eles pegam mensagens espíritas, temas interessantes e batem um papo com a gente, trazendo mergulhos profundos em nós mesmos O podcast Café com o Espiritismo é comandado por uma turma da pesada, cada dia uma pessoa, eles se revezam Olha, tem a Larissa Chaves, tem a Melissa dos Santos, tem o Saulo Monteiro, o Gustavo Silveira, o Tárcio Rodrigues Só Gente Boa É um café espiritual que você pode tomar a qualquer momento do dia, para alimentar a alma de conhecimento Abastecendo o espírito de fé raciocinada, então podcast Café com o Espiritismo Além do YouTube, também no Spotify, então não perca, tá? Se você tiver dicas legais de pipoca, leitura ou internet, manda lá nas minhas redes sociais Me acha lá no perfil, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram É Thiago Brito Espiritismo E aí você pode sugerir livros, séries, blogs, tá bom? Filmes É só me procurar e sugerir Assim vocês ajudam a gente a fazer o nosso programa, tá bom? Então vamos em frente Pablo, separo aquelas vinhetas que eu adoro da rádio Aquelas vinhetas bacanas para a gente continuar o nosso Conexão Espiritismo Rádio Rio de Janeiro no ar É super astral e bom É a rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Rádio Rio de Janeiro é o show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Rádio Rio de Janeiro é o show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Espaço do Clube da Fraternidade É isso, você já conhece o Clube da Fraternidade? Então, você que costuma ouvir o nosso programa Você já conhece, né? Você que tá ligado aí, assido na programação da Rádio Rio de Janeiro Você já conhece o Clube da Fraternidade Porque ele é muito importante pra gente Você que tá passando aqui de visita Você que é novo Deixa eu te contar O Clube da Fraternidade é um clube de apoiadores Que ajudam a manter a nossa Rádio Rio de Janeiro no ar A nossa Rádio que está no ar há 50 anos Levando mensagem de luz De esperança De fé Propagando a doutrina espírita Essa doutrina de luz O Evangelho do Cristo Então A gente só consegue manter a estrutura De equipamentos De profissionais Com o auxílio do Clube da Fraternidade Então você se cadastra E ajuda a partir de 20 reais mensais É ajuda mínima pra gente manter o clube Então Você pode se cadastrar ligando pra cá No 3386-1422 3386-1422 Ou então Entra no site da Rádio Nosso endereço novo RadioRioDeJaneiro.digital RadioRioDeJaneiro.digital É Não tem .am.br Não tem .com Nem .com Nada disso É RadioRioDeJaneiro.digital Aí você clica lá Clica em Clube da Fraternidade Se cadastra E pronto Vai vir fazer parte da família Da Rádio Rio de Janeiro Tá bom? Ajudando a gente a levar essa mensagem Aos ouvidos e aos corações Beleza? Esse é o Clube da Fraternidade Vamos que vamos Eu vou te contar uma coisa O Pablo Cada vinheta que ele solta da Rádio Rio de Janeiro Eu adoro Tem que rechear o programa com vinheta da rádio E aí eu fico aqui Eu canto Eu danço Eu batuco na mesa Eu faço uma graça É bom, rapaz Porque quem canta os males espanta Quem dança os males espanta E essas vinhetas são boas Que eu fico aqui O microfone fica fechado Mas eu solto a voz Eu canto mesmo E é isso E agora tá chegando a hora de mais música Eu falei que hoje era dia de samba, né? Então é isso Mais música aqui Mais samba De novo o Grupo Samaritanos Mas agora com uma outra canção Uma canção que eu adoro Que se chama Clareou A gente quer que clareie, né? Tá precisando clarear Porque o bicho tá pegando O couro tá comendo Eu sei A gente passa um momento de provação Muito grande nesse momento Mas vamos lá Porque vai clarear Solta o som, DJ Pablo Solta o samba No horizonte cresceu E sem pedir licença Encandeceu Esquentou Corações tão carentes de amor Clareou A esperança nasceu E a doce verdade Que se escondeu Despertou A sublime virtude Brotou Nos corações Cansados Incessante procura Amar É a forma de alcançar A paz Caridade é a cura Da dor que dói Quem não doa mais A paz Que se escondeu O horizonte cresceu E sem perdida essência encandesceu Enxentou corações tão carentes de amor Variou, a esperança nasceu E a doce verdade que se escondeu Despertou a sublívitos e brotou nos corações Cansados de sessões de procurar Amar é a forma de alcançar A paz, caridade é a cura Da dor que dói em quem não doa mais E os corações cansados Despertou a sublívitos e brotou nos corações de procurar Amar é a forma de alcançar A paz, caridade é a cura Da dor que dói em quem não doa mais E esse foi Grupo Samaritanos Vai clarear meus amigos Se Deus quiser, já já está chegando Então é isso, Grupo Samaritanos Composição de Eric Machado e Renan Ubner Clareou E você pode ouvir mais Grupo Samaritanos Nas plataformas digitais Porque eles são modernos Eles estão no Spotify, no Deezer Eles estão em todas as redes E também no Youtube E você pode seguir Grupo Samaritanos No Instagram, no Facebook Tá bom? Eles que tem clipes maravilhosos O clipe deles é lindo Dessa música Clareou Tá? Então fica a dica musical Da Rádio Rio de Janeiro Então, Pablo Precisamos seguir em frente, meu querido Vamos que vamos Papo Espírita Chegou a hora de batermos um papo Sobre o tema de hoje Mal acompanhado É o nosso tema de hoje E a gente sempre traz aqui Uma reflexão sobre a ótica do Espiritismo Porque a vida Ela sempre nos coloca em situações desafiadoras Conflitos, dúvidas E a gente entende que o Espiritismo É um ótimo caminho Pra gente se aproximar da vontade de Deus Que é a nossa iluminação espiritual Meus amigos O Espiritismo Ele traz dicas interessantes Pra gente superar os obstáculos Logo no início do programa A gente perguntou Mal acompanhado Com certeza você já ouviu aquele ditado Que diz Antes só do que mal acompanhado Pois é E é disso que a gente precisa falar Será que temos andado Mal acompanhados No aspecto espiritual? É o que a gente vai refletir Agora Como espíritas A gente sabe que Nunca estamos sós Temos nossos anjos da guarda Nossos mentores espirituais Que estão sempre ligados a nós Para esses espíritos A distância é o nada Já que eles se deslocam Com a velocidade do pensamento Então dessa forma A gente nunca Estará só Porém Na questão 459 De O Livro dos Espíritos Kardec pergunta Se os espíritos Podem influenciar Em nossos atos E nossos pensamentos E aí Será que os espíritos Podem Ficar influenciando Nossos pensamentos Nossas atitudes Será? A resposta É assustadora Sim Influenciam Nossos atos Nossos pensamentos Muito mais Do que a gente Imagina Normalmente São os espíritos Que nos dirigem Caramba Impactante Essa informação As vezes A gente acaba Fazendo até papel De marionete Se a gente Não ficar atento Se no dia a dia Somos dirigidos Influenciados Por espíritos Vamos refletir Sobre o nosso Estado de ânimo Sabe quando Tudo te irrita Tudo e todos Te irritam As vezes Alguém sorri E você já começa A desconfiar Que é deboche Aquela mania De perseguição Tem hora Que até Passarinho Está te incomodando Muitas dessas Ocasiões Você nem lembra De orar Quando você Está irritado Mesmo Você nem consegue Se concentrar Para concluir Uma oração Já reparou? Você não consegue Conversar com Deus Vamos refletir A luz da doutrina espírita? Nesses momentos A gente pode afirmar Não estamos Bem acompanhados Espiritualmente Não Provavelmente Abrimos a porta De nossas mentes Para a visita De irmãos infelizes Que se sentem Convidados Para entrar E potencializar Esse baixo astral Potencializar Essa vibração infeliz A gente precisa Ficar mais atento Aliás Jesus pediu isso Atenção É isso que ele quis dizer Quando falou Vigiai E orai O que é o vigiar? É ficar de olho É ficar atento Vigiar É ter atenção E cuidado Na escolha De nossas Companhias Espirituais Está esquisito? Você está com dificuldade De orar? Está com dificuldade De se concentrar No bem? Está ficando irritado A toa? Está arrumando Treta a toa? Então fica mais atento Vigia mais Mas como é que Eu resolvo isso? Pensa no bem Pratica o bem Deseja o bem E logo logo As suas companhias Espirituais Vão melhorar Porque Esses irmãos infelizes Quando você está Vibrando no bem Praticando o bem Ou eles Se rendem Se convertem Ou pelo menos Desistem De te influenciar Porque Logo O elo de vibração É quebrado Você se eleva Ele não consegue Alcançar O meio Necessário De te influenciar Diretamente Então essa é a dica De hoje Mal acompanhado Poxa vida Vamos melhorar Essa companhia Vamos ficar mais atento Vamos ficar mais esperto Nesse vigiai Para escolher melhor Essas companhias Espirituais Está bom? E olha aí Foi o tempo Certinho De passar Essa dica Para vocês Vamos melhorar Vamos escolher A nossa companhia espiritual Faz de conta Que você é um Uber Você é um táxi E você escolhe O passageiro Que você quer pegar Pelas suas atitudes Pelos seus pensamentos Então Dá mole não É isso Meus amigos Mais um programa Que se encerra E eu quero dizer Para vocês Que estamos sempre disponíveis Com o nosso humilde Programa Conexão espiritismo Toda quinta-feira 15h30 Reprise aos sábados Às 15h E direto lá no youtube Do canal da rádio Rio de Janeiro Coloca lá Conexão espiritismo Vai aparecer lá Disponível Para você Tá bom? Então eu te espero No nosso próximo encontro Eu queria pedir Para você Não desiste não Deus confia na gente Vamos até o fim Não desiste não Porque vai passar Você tá entendendo O que eu tô falando Não tá? Então é isso É contigo mesmo Não desiste não Vamos firmes Porque Deus tem Esse projeto Para a gente E mesmo Perante as aflições As agonias As dores Ele entendeu Que somos capazes De suportar Para o nosso crescimento Tem alguma lição Ali para tirar Tudo que acontece É para melhorar Tudo tem um porquê Nada é tempo desperdiçado Tudo é crescimento Tudo é aprendizado Combinado? Então é isso Nós da Rádio Rio de Janeiro Te esperamos Com site de endereço novo Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Acessa lá Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Para você rever Seus programas favoritos Acessar as preces Conteúdos doutrinários E muito mais É só você digitar Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Acesse Compartilhe E eu vou deixando aqui Meu abraço apertadão Para você Um abração Qualquer coisa Estou no Face Estou no Instagram Tiago Brito Espiritismo Tá bom? Até a próxima Um abração E viva Jesus Puxo Tchau, tchau.